Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Que Need for Speed, mano? Era o jogo do Need for Speed que não sai da minha cabeça Estamos aqui de volta com o Driver San Francisco E hoje já será o segundo episódio, pessoal Pra quem assistiu o início da série aí, muito obrigado, hein? Quem for lá comentou, deixou o like, agradeço demais Manos, vou começar o vídeo aqui já fazendo uma missão Na verdade é um desafio, né? Vamos lá, pessoal Você viu, né, cara? Encontrei um 370Z, velho Da hora pra caramba, né? Vamos lá 45 segundos sem bater É só isso? Ah, louco, mano, muito fácil, muito fácil Primeira missão foi fácil demais Vá para a garagem, compra um carro Ô, mano, agora tá ficando da hora, velho Agora tá ficando da hora Vamos comprar o nosso primeiro carro, hein? O que será que tem aqui pra gente comprar? Cara, eu não sei, mano Vamos ver Cara, tem um Alfa Romeo, Audi, Cadillac, Dodge, Ford Mano, eu acho que tem... É, só essa aqui aberta, tá? Eu tenho 1.500... 1.500 1.500, o que eu vou fazer com 1.500? Eu posso comprar esse Alfa Romeo Ah, o Audi eu não posso comprar Cadillac também não posso comprar Pelo dinheiro que eu tenho, eu acho que a melhor opção é o Pontiac, tá? Então eu vou ficar com ele Pô, mas eu não posso nem trocar a cor do carro? Queria ir pra pessoa com a cor do carro, né? Mas beleza O que é isso aí, mano? Eu consigo uma renda de carro de garagem A renda... Beleza... Beleza Vamos lá, mano Oi, cara A horinha, mano A horinha, ronco dele, gostei, gostei Tem que ir pra onde agora? Deixa eu ver ali Nossa, tá um pouquinho longe, hein? Será que você não pode fazer isso aqui? E aí eu pego outro carro aqui E pronto Cheguei na missão Consegui burlar o sistema aqui, mano Vamos lá Atividade de sprint Conclua a rota de pontos, controle e taca Eu só acho que eu devia ter feito isso aqui com o meu carro, né? Ah, não Qualquer veículo, beleza É, devia pegar um carro mais rápido Mas... Vai esse mesmo agora Vambora, vambora Se eu soubesse pra ele pegar qualquer carro, né? Tinha que pegar um carro mais rápido Tem tanto carro na cidade que pegar, né? Mas se eu posso pegar qualquer carro na cidade Por que eu quero comprar um carro? Pra quê, né? Não sei, não sei Depois a gente vai entender melhor aí, mano E pra quem não sabe, pessoal Essa aqui é a primeira vez que eu tô jogando É... Do começo ao fim, tá? Eu nunca Joguei esse jogo Nunca zerei esse jogo, tá? Só joguei o comecinho mesmo E aquele dia lá Tô relembrando o clássico E, mano Se quem tiver algumas dicas aí Pra dar pra mim esse jogo, velho Pode comentar aí, tá? Eu tô sempre lendo e respondendo, beleza? Uma coisa também que eu esqueci de falar pra vocês, mano Vocês acreditam que nesse jogo tem mod gráfico? Eu ia trazer pra vocês Desde o comecinho da série Com mod gráfico, tá? Que inclusive chama Redux Mas... Mas tem um porém, mano Eu achei que ficou um pouco esquisito É... O asfalto, tá ligado? E a calçada também, pra ser sincero Qual que eu era o mostro pra vocês? Aliás, se vocês quiserem No próximo episódio Pra trazer também com mod gráfico Vocês verem como que é, né? Eu posso trazer Compre veículos e melhorias Mas eu não tenho... Eu tenho cinco pontos só Eu já posso cobrar outro carro já? Não, se for ver Eu posso cobrar outro carro já, né, mano? Bom, já que eu tô com grana sobrando Vou pegar esse Charger aqui, tá? Apesar que eu nem usei aquele lá ainda, né? Mas, mano, eu acho que nesse jogo É pra você fazer coleção de carros, tá? Porque eu tô enterrando aqui É pra gente ter bastante carro mesmo Faz parte do jogo já E ali no mapa, mano? O que que eu li? Cara, tem um monte de coisa pra fazer agora O que que é aquele negócio lá? Conclua missões Ou ganho determinação nas atividades Tá Qual que é principal E qual que é secundário aqui? Também não sei Mas vamos lá Ah, tem uma polícia ali perto, mano Tem uma polícia Será que é pra eu entrar no... No corpo da polícia? Deixa eu ver Essa é uma missão da cidade Ela desbloqueou as missões do tênis Ah, tá Eu vou ser o bandido? Eu que vou fugir? É, mano, é isso mesmo, velho Mas os bandidos agora Para o resto do San Francisco Então vamos, filho Então vamos Não se sente vivo? Não, dá licença Eu tô fazendo algo Como é que eu vou dar fuga nessa polícia, mano? Você tem que dirigir quando você tem que fazer uma polícia E você tem que fazer alguma coisa ali Eu acho que você tem que fazer algo ali Eu acho que você tem que fazer algo ali Vira, 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 vira Mano, vamos viajar Really, Rita Ela desbloquea encies Ela diz Há artigos Eu o hotel Cali Eu acends Eu eu acho E eu acho Toda, a forma Deus Ela desbloqueou E por Teme 3 Teme O que você está fazendo? Você que está fazendo? Me confie. Vamos fazer o que nós estamos fazendo. É o jogo que está fazendo! Oh, a gente está quase lá. Estamos lá atrás daqui. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Esse garoto, Ordel, está tentando trabalhar seu caminho para a organização Jericho? Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu vou ter que ajudá-lo de qualquer forma que eu puder. Ordel, Williams e Darius Spencer. Small Fry, mas eles estão trabalhando para a crew Jericho. É worth keeping my eye on. Eu preciso configurar novamente os controles. Eu tenho que fazer isso aqui, cara. Segurar o botão BDB e me lançar num carro, tá ligado? Agora sim consegui, mano. Agora sim. Mais três veículos. Beleza. Toma! Mais um. Caraca, mano. Destruiu a traseira do carro ali, hein? E o último. Já era. Bom trabalho. Estava errado o controle, mano. Você acha? Não estava conseguindo fazer isso aqui. Não, mano. Esse carro aqui inchado aí, velho. Por que está aqui inchado, hein? Será que posso pegar ele? Oh, consegui, mano. Que da hora, cara. E o carro funciona ainda. Que da hora, cara. E o carro funciona ainda. Por que está aqui inchado então, né? Só porque está quebrado? Está funcionando, filho. Está funcionando. Está funcionando. Jun, eu estou apenas sendo realista. Você nunca tinha corrido antes. Ayemu, por favor. Eu já estou muito nervoso. Ou seja, nós ganhamos o dinheiro para a sua tuição ou estamos em um avião para Nagoya. E é o negócio da família. Estou coelhado antes de 40. Você vai para a escola, Ayemu. Nós não vamos acabar com o pai e o tio Joji. Olha que da hora, rapaziada. Um racho de rua, mano. Vamos lá. Vambora, filho. Vambora, mano. Se for ver, é a primeira corrida do jogo, né? Eu acho que é a primeira corrida. Você realmente acha que podemos fazer isso? Eu acho que é o seu trabalho. Ficou um carro de estudo. Vambora. Ah, eu posso me lançar para os caras. Ah, ah. Toma. Eu mudei os comandos agora, cara. Não sei qual é o nitro. Aliás, tem nitro, né? Eu vou estar com o seu tempo. Não podemos continuar fazendo isso. Você tem mais? Mais um pouco. Não podemos continuar fazendo isso. Ah, eu vou�ar. Mas, não. Tenho que acreditar-me agora. Não sei agora. É. É. Mais ou menos. Está quase acabando a corrida, mano. Está quase acabando. Ainda temos tempo? Ei, estou acostumando com esses caras. Não se espere. Não é muito bom esse negócio, está vendo? Tinha como rampar ali, mas que com medo, que com medo. Eu estou indo. Ei, estou indo e não faço nada. O que eu disse? Não é um problema. Ou qualquer carro. Então, eu posso afetar um carro de diferentes maneiras. É meio estranha a forma que eu uso nitros, né, cara? O analógico para cima. Sei lá. Para a próxima missão. Deixa eu ver. Vindo no mapa. Eu acho que eu vou assim mais rápido, né, mano? Cheguei, mano. Manobra. Aprenda a gritar. Vamos ver. Você sabe o que, cara? Assuste o instrutor até 180, quando errape saltos, etc. Tá. Oh, isso não é. Você vai ver quem bate as suas mãos. É um carro de autoescola? Estou achando que é. Eu disse na escola que eu preciso de controle de todos os meus amigos. Ai, que da hora, mano. Opa! Foi sem querer. Fique rápido. Isso não é engraçado, Craig. Vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 oh! A contra mão para você, oh. Toma. Ok. Você conseguiu o seu ponto, Craig. Vamos só pôr em volta na outra linha. Não, não. Tem que rampar também, mano. Tem que rampar também. Nossa, arregacei. Será que eu podia fazer isso? Mano, eu não sei se estou fazendo missão secundária ou missão principal. Eu não sei, cara. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui no mapa, ver qual que eu estou fazendo direito, né? Eu estou vendo as amarelinhas e estou entrando, mano. Estou entrando. É, mas o botimismo do cara agora está bem alto. Tem 159. Tem que fazer o cara infartar, eu acho. Será que é isso? Boa. Beleza, mano. Desbloqueado, concluo missões, eu ganho determinação de atividades, tá? Eu ainda não sei quais são as missões principais aqui do jogo, mano. Será que é esse T aí? Vamos lá, velho, mano. Eu acho que é. Pode ser que seja, né? Eu acho que é, hein, mano. Eu acho que é. Vamos pegar um copo de café. Há algo que eu preciso falar com você. Você não está mais morto de novo, né? Honestamente, essa coisa que eu tenho a fazer, faz muito sentido. A primeira vez que aconteceu, eu estava, tipo, flutando por cima. Hum, hum. Uma experiência de cerca de mortos, né? Sim, certo. A próxima vez que aconteceu, eu consegui, tipo, pegar um corpo, e... e... eu... eu estou dentro da... como... 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 como eu estou... como eu estou dirigindo, como sempre, mas eu olho na minha frente, e eu vejo essa estranha chica olhando para mim, e... eu percebo... que eu estou no corpo de uma garota. Man, fechá-se o dono, e aí eu estou levando você a uma caixa. Eu estou sério. Isso é verdade. Isso está acontecendo para mim. É uma boa hora para provar para ele, né? Sim, o imbecil. Vamos lá. Será que era isso? Salte um caminhão com a rampa. Ela nunca vai encontrar. Ela nunca vai encontrar. Ela nunca vai encontrar. Ela nunca vai encontrar. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Ah, tá. Estou vendo. Tem alguns carinhas amarelas no mapa. Agora estou vendo. Será que era isso? Jones, é... meu... meu nome para você. Oh, rapaz. Eu acho que é uma caixa humania. Uh-uh. Eu sou o completo maniã. Não me engane, maniã. Você tem uma típica, né? Onde ele é? O ATV. Incrível. Ok. O que se ele põe os policiais? Ele já põe os policiais. Eu quero dizer outros policiais. Veja. 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 Estou dizendo. Você apenas põe o carro sobre o carro. Eu disse? Eu disse? Eu disse que é uma caixa para um policiais e se tornou. Ah, tá. O que? Não. Serve esse? Tá, tem que dar fuga agora, né? Estes copos estão ficando faculdades, mano. Estes copos estão ficando faculdades, mano. Estes quatro copos. Estes quatro copos. Oh, meu Deus. Eu acho que nós perdemos um. Estou indo. Quero ir de novo? Estes comigo? Surel, vou bem. Cadê a fuga das Duas? Estes jogos, meu Deus. Estou O que? Usa seus olhos! Estou forte, cara! Sim, sim! Nós estamos perdendo eles! Sim, e eu espero que eles não poderão nos traçar, tipo com a platea, a make, a color, tudo isso... Pai, puta! Sim, boa sorte com ele! Vê isso? Eu fiz isso! Eu, não ele! João, eu acho que eu poderia me dar cuidado com essa coisa com a polícia de direção de pessoas. Diga-se, cara. Certo. 50 dólares diz que ele está ligado em uma tronco de pedaço antes de encontrar-lo. O que é, cara. Duas no dinheiro. Isso é loucura! O que aconteceu com você? Confira-me, você não iria ver se eu lhe disse. Ah, é só encostar. Tudo bem, vamos voltar ao trabalho. Não tem permissão de gravar para essa rua, Marina. Vamos entrar no lugar concreto. Sim, sim. O carro está onde está, então mantenha seus olhos secos. Deslocar para qualquer veículo. Tá, mas você vai fazer uma manobra é um carro da hora, né, mano? Opa, chevereiro. Esse aqui vai, esse aqui vai, hein? Não é bem o Flávio Bonneville, mas o suficiente para os carros. Nós temos a nossa velocidade, rapaz. Vamos, dê-me um deslocar! 20 metros. Vamos ver, vamos ver. Faz assim, assim? O que mais, o que mais? Execute uma batida de frente. Aí eu já não prometo, mas vamos tentar. Opa, na área errada. Ô cara, filma aí, meu mano. E aí, olha. Conseguiu. Aí, olha. Conseguiu! Tem mais algum, será? Tá, volta pro cara aqui. Pô, assim é fácil, hein? Assim é fácil, hein? Eu amo, mas eu quero mais! Se você quiser. E aí, olha. Que isso? Parece que tinha alguém atirando em mim. E aí, pessoal, o que vocês estão achando aqui do Driver San Francisco, mano? Estão curtindo? Fim de um salto para a polícia, tá? Tudo bem, quem quer pular? Fim de um salto para a polícia, tá? Aê, eu desluio, até que enfim. Fim de um salto para a polícia. Isso é um prazo! E eu chego de férias. Basta, tarde, tarde, em baixo budget. A missão já do modo história, pessoal. Mas eu vou deixar para fazer no próximo episódio, beleza? Mas, mas, então é isso. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like aí se você gostou do vídeo, tá? Se inscreve no canal para você ver os próximos episódios. E, mano, me siga também no Insta, que é arroba e go on the run play, beleza? Rapazes, eu era o Bruno Nessa. Valeu, até mais. E fui! Não... Ah! Se inscreve no canal!